Música Será que precisa lavar as embalagens? Não, não precisa de lavar as embalagens. Precisa, precisa, precisa lavar, precisa. Não precisa de lavar as embalagens. Sim, Lisa, Nuno, precisa de lavar. Música Não precisa de lavar as embalagens, tem a de-a-se espalmar, ok? Lavar as embalagens gera desperdício de água. Porquê que não aproveita a água de lavar a loiça e encha a guia? Hã? Encha a guia! Sim? Boa! Vamos embora? É o que o Marco está a dizer, no fundo. Pode enchar a guia. Pode ser! Ah! Vamos embora! Tenho de ir embora que ainda... Ui, mais trabalho que ainda temos aí. Música Legenda Adriana Zanotto